E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como chamar um Uber. Então, você vai abrir o aplicativo e essa é a primeira interface que você vai ver. Primeiro você vai clicar aqui em para onde, que é para onde você vai, e você tem que estar com a sua localização do celular ligada, tá? Para que ele puxe a localização através aqui do GPS, para você não precisar ficar preenchendo ali o local onde você está. E aí ele vai puxar aqui de acordo com o GPS, que é o seu local atual, e aqui em para onde é o local para onde você vai. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui Shopping Belrei, Aí ele puxa de acordo com o local que eu estou escrevendo, tá? Então, sempre coloque o endereço completo, rua, número, bairro, tudo certinho. E confira aqui nas opções embaixo se está tudo correto, tá? Então, vamos supor que eu quero ir para o Shopping Belrei. Aqui vão ter a faixa de valor, né? Com várias opções de Ubers diferentes. E aqui a gente sempre vai ter a forma de pagamento. Se você vier e clicar aqui em escolher Uber, aí ele já vai pedir e já vai aparecer buscando Uber, tá? Aqui já vai aparecer a placa do carro e etc. Você consegue clicar em cima das formas de pagamento e selecionar se você quer um cartão diferente, se você quer dinheiro, se você quer Pix, tá? Com todos os seus cartões. Se não tiver nenhum cartão, você vai clicar aqui e adicionar uma forma de pagamento. Então, você cadastra os dados do seu cartão e depois clica na lateral, ó, clica em cima da forma de pagamento para você ver esse Vzinho aqui, ó, que quer dizer que a forma de pagamento está selecionada. Então, se eu colocasse, por exemplo, dinheiro e clicasse ali no Xzinho, ó, aqui fica selecionado dinheiro. Primeiro, aí eu vou clicar em escolher Uber, ó, vou confirmar se o meu endereço está correto e vou confirmar a partida, tá? Que aí ele vai procurar um Uber que esteja disponível próximo à minha casa. O próprio aplicativo vai te dar qual que é a cor do carro, qual que é a placa do carro, qual carro que é e você consegue fazer toda essa confirmação também de a quantos minutos o Uber está da sua residência ou do seu local a partir aqui do mapa, tá? Então, é bem simples. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!